Bom dia, boa tarde. Então hoje vamos fazer a proteia. A proteia costuma ser de países quentes. Nós cá à venda só encontro em floristas. Ela é uma flor muito bonita. Eu tentei reproduzi-la da melhor maneira. Acho que ficou muito parecida com a realidade. Fiquei contente com o resultado. Vamos ter aqui um trabalho de paciência, que é o trabalho do centro. Só custa fazer os primeiros dois ou três grãozinhos de arroz. Depois os outros, cento e tal ou duzentos, é muito rápido. Não são cento e tal ou duzentos. Por acaso não os contei, mas são pelo menos acima de cinquenta, são de certeza absoluta. Então eu vou explicar o material que vamos precisar. Então vamos precisar da placa para estender a pasta ou de uma base, da almofada-pedro, do rolo. As estecas que vou utilizar são apenas a de modelagem, o goleador e a agulha fininha, porque a agulha fininha é que vai marcar ali os grãozinhos de arroz ao meio. O pincel de água ou pincel para cola. E hoje vamos servir. Isto é um conjunto de quatro cortadores. Eu vou apenas servir-me dos dois maiores. Primeiro vamos começar com peças pequenas, depois as peças maiores, as pétalas, e as folhas. Vamos fazer também com o maior. As pétalas, se vocês repararem bem, não têm praticamente veios nenhum. Elas são praticamente lisas. Este riscado que se vê aqui é depois feito com pó. Nas folhas é que vamos nos servir deste veina de silicone, que tem uns veios quase apagados e paralelos. São quase que não se vêem, mas faz diferença quando os fazemos. Se os fizerem lisas também não há problema nenhum. Então vou pôr aqui os cortadores e vou retirar o material que não preciso deixar. A primeira coisa que eu vou fazer como eu quero aquilo, as pétalas pintadas, da cor, um vermelho, não é bordô nem vermelho, é uma mistura dos dois. Eu vou utilizar o garnet para as pintar no final. Mas não vou começar a fazer com pasta branca. Eu vou começar a fazer com pasta já corada. Então o que é que eu tenho? Tenho a pasta de flores. Por segurança eu vou fazer esta quantidade, que é mais ou menos uma bola do tamanho da bola de xerovite. A bola de xerovite tem 4 cm de diâmetro. Já está colada com cola quente na base. Eu ponho aqui um pingo de cola e insiro o arame e ela fica agarradinha. Por vezes, se a flor fosse maior, eu enfiava aqui um arame de lado, que ia atravessar a bola. E depois os braços desse arame iam cruzar e iam enrolar neste para ficar mais segura. Mas a proteína não é muito pesada, portanto basta assim. Então tenho esta e vou pôr, vou corá-la com um pedaço de pasta bordoço e tarte. A pasta bordoço e tarte não tem praticamente goma nenhuma. Misturada com a pasta de flores, ela vai continuar com goma, mas vai melhorar a pasta de cor-de-rosa. Porque depois será mais fácil nós pintarmos. Então fazemos sempre a cor aproximada. E eu não quero que juntem muita pasta bordo. É só mesmo tornar as pétalas cor-de-rosa. Pois elas vão ser pintadas uma a uma antes de colar. Então eu vou amassar e já tenho a pasta cor-de-rosa. Basta um cor-de-rosa, assim, para facilitar depois a pintura com o vermelhão. Então tenho aqui o saco. Com o zip. Vou tirar. Vou tirar não, vamos fazer o centro primeiro. A tela está corada, portanto, a quantidade que eu tirei para as pétalas é uma bola do tamanho da bola de 4 centímetros. Dá e sobra. Agora vou aqui buscar um bocadinho de pasta branca. Eu vou fazer para vocês, vou fazer e desmachar para vocês verem aí a quantidade. Porque eu nunca pesei e conforme nós fizemos aqui um chapelinho, eu não quero a flor aqui mesmo, mesmo redonda. Quero que tenha um ligeiro piquinho. Eu não consigo afastar as pétalas, porque ela está feita. Mas estão a ver? Ela tem aqui o centrinho um pouco elevado. Então como é que nós o vamos fazer? Vamos elevar com pasta. Amassam. Hoje vou-me servir de cola, porque eu quero que isto fique mesmo colado. E como estou a colar isto diretamente aqui, eu prefiro mesmo pincelar com cola, ou água com CMC. Eu vou pincelar aqui a parte de cima. E quando vocês têm esta bola colada, vocês veem que há uma costura na bola. Porque eu tenho que ter marcado, eu só vou fazer isto até metade da bola. Pincelo. Vou fazer uma bola. A bolinha tem aí uns 2 cm de largura, de diâmetro. E eu vou fazer uma gotinha. Tenho que pôr amido. Está muito calor. Faço uma gota. E agora começo a achetar a gota para a bola. Estão a ver? Vou com o dedo. Vou fazendo descer a pasta, porque eu não quero que esteja muito, muito elevado. Vou fazer assim. Vou-vos mostrar de perfil. Fica com um chapelinho. Aqui não fica mesmo em bico. Fica ligeiramente arredondado. E o que eu vou fazer agora? Aqui nota-se um degrau da pasta. Então, eu vou pincelar. Juntinho à pasta com a cola. E vou fazer isto com esta parte do boleador, que faz de rolo. Vou rodando para que ele ajuste à bola. Para não se notar o degrau. Nós podíamos fazer uma proteína também com uma bola de 3 cm. Era só fazer tudo mais pequenininho. Hoje em dia, com o clima tão transtornado, de certeza que já cultivam proteias em Portugal. Ela é de clima quente, mas com o calor que tem estado, de certeza que ela se dá bem cá. Rodo, rodo, rodo. Não quero que fiquem aqui de graus. Os grãozinhos de arroz, de qualquer maneira, vão tapar quase tudo isto. Eu olho de frente. Quando vocês olham de frente, parece que isto é tudo de pasta de açúcar. Eu não quero aqui ver intervalos de bola de xarovete. Portanto, se ela tiver coberta até metade, metade da bola, de certeza que não vêem. E agora, vou pegar uma agulha ou numa faquinha e vou tirar o que passou de meio. Estas farripinhas que passaram de meio, eu vou tirá-las. Não são precisas. Eu quero aqui o meio marcado. Porque os graus de arroz, quando eu olhar de frente para a bola, também não quero ver nada aqui à volta que não tenha grão de arroz. E é muito fácil, basta olhar de frente, vemos. Ai, falta aqui um grãozinho, põe-nos mais um grão. Vou pousar a bola. Agora preciso apenas da agulha. Tirar isto. Vou buscar um pouco de pasta. Hoje tenho que andar, não é costume, mas tenho que andar mesmo com o amido de milho, para a pasta não se agarrar à minha mão. Vocês já sabem que pasta de flores, ou usam amido, ou usam gordura conforme as vossas mãos. Há pessoas que têm mesmo que pôr a gordura para a pasta não agarrar, há outras que põem o amido. Então, o que eu vou fazer é, bolinha pequenina... E grãozinho de arroz. É mesmo um grão de arroz. Eu vou desmanchar deste grão, eu vou fazê-lo um bocadinho nada maior. O grãozinho. E agora têm que ter atenção porque eu vou fazer uma, duas. E vejo-se é o tamanho que quero. Porque eu tenho que fazer isto exatamente a todas as que for fazer. Não posso fazer às vezes três, outras vezes dois, outras vezes um, porque senão eles vão ficar diferentes. Então, eu agora desmancho a bola e esta bola vai ser a minha medida, vai ficar ali. Agora vou pegar na pasta e vou dando bliscões e atirando bolinhas aqui para cima da placa. Bliscamos. Vão ver que daqui a bocadinho é automático elas ficarem iguais. Parece que é uma coisa muito demorada, mas não é. Esta estava maior e não precisam de ser rigorosamente, rigorosamente iguais. E vou atirando as bolitas aqui para cima. Nunca perdendo aquela que é a minha bitola. Bolinha. Bolinha. E agora, uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Se vocês fizerem isto, isto é automático ficar iguais. Por isso é que assusta quando nós dizemos, ai, são muitas. Mas rapidamente elas ficam feitas. Olhamos para elas, se alguma ficou menos, nós tocamos outra vez, porque nem sempre fazemos a mesma força. Só daqui a bocado é que isto se torna mesmo automático. Então, o que é que eu vou querer? Eu vou colar aqui três primeiro, para fechar o centro. Vou pôr só um bocadinho de cola. Com a agulha, agarro. Ele ficou imediatamente marcado a meio. E eu vou pô-lo ali em cima, ponho o dedo e tiro a agulha. Pego. Não se pode depois ver o centro em cima. E pus três grãozinhos. A luz, se eu conseguisse tapar aqui uma luz qualquer. Estão a ver bem? Eu queria que isto fosse melhor, mas isto é mesmo branco e eu não posso fazer de colorido. Tem três grãozinhos de arroz, aqui no cinto. E agora vou pôr mais três, no intervalo de cada dois, vou pôr mais um. E então, pico. Ui, este não queria ir para o pé daquele. Ponho o dedo e tiro. Pico. Ponho o dedo. Eles estão todos a tapar mesmo o centro. Um, dois, três. Este é daqui. Estão ali tapados, só toco ligeiramente, porque se eu tocar com força eu vou-lhe tirar este risquinho e não quero. E vou voltar aos grãozinhos. O que eu tenho que fazer agora, até a metade da bola, é precisamente isto. Vou fazer numa fila, outra fila, outra fila, encabalitando sempre e descendo. E então, vou fazer outra vez as bolinhas. Estão a ver que elas saem praticamente iguais? Agora podemos fazer tipo de vinte em vinte. Fazemos vinte bolinhas, vinte grãozinhos e colamos os vinte. E depois vamos descendo, que é também para elas não secarem. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou pincelar cola. No meio de cada dois dou uma pincelada. E um bocadinho mais para baixo. Pego novamente com a agulha, esborrache ligeiramente o grão. E outra vez, no intervalo de cada dois. E um bocadinho mais abaixo. No intervalo de cada dois. Eu tenho que prender sempre com o dedo, porque senão isto vem atrás da agulha. E vou sempre encabalitando. A pontinha de uma em cima da parte inferior da outra. Eu digo-vos que a primeira que fiz, fiquei um bocado saturada, porque as bolinhas não estavam iguais. Eu poni isto e vinha atrás. Só que depois nós continuamos a fazer e arranjamos o processo mais rápido. E o mais rápido que arranjei foi precisamente este. Não pegar nas bolinhas com a mão, porque elas são pequeninas e ficam agarradas aos dedos. E com a agulha, este processo tornou-se muito simples. Eu encosto, ponho o dedo e tiro a agulha. Ora, vou só puxar este para cá, para ela agora ficar aqui em pé. E vou continuar a fazer as bolinhas. Agora, outra vez, pincel sempre no meio de cada duas, porque elas vão sobrepor ligeiramente. Vou girando. Não se preocupem se fica brilhante, porque esta cola depois de seca não fica brilhante. Então, vou cortando. E quando é que eu vou parar de colar grãozinhos de arroz? É quando olhar de frente para a bola e vir tudo cheio. Às vezes é um bocadinho antes de metade da bola. Estão a ver? Está quase. Eu aqui à volta, ainda tenho que preencher porque ainda estou a ver pasta. Tu colocas cola ou água? Eu, hoje, estou a trabalhar com esta cola. Esta cola já feita. Se não tiverem esta cola, dá água com o CMC. Porque eu colei esta base toda de pasta. E o que me acontece, quando eu colava só com água, estes grãozinhos aqui em cima da pasta. E também pode ter sido por causa do tempo, muito seco. Os grãos, quando eu começava a colar as pétalas, alguns começavam a cair. Quando eu quero uma coisa com muita segurança, ou ponho água com CMC, ou colas feitas. Conforme vos der mais jeito. Porque a maior parte das vezes eu utilizo água na pasta de flores. Como a pasta tem goma, transforma-se logo em cola. Quando quero muita segurança, então faço com aquela. Porque aí também começa a alargar. Cada volta depois terá mais bolinhas do que as anteriores voltas. E não comecem a fazer maiores para despachar mais depressa. Pois não vão gostar do resultado. Esta cola pode ser diluída também em água. Quando queremos a cola menos espessa, podemos diluí-la em água. Não estou a diluir, estou a trabalhar com o pincel da água. Este cortador, quem o quiser adquirir, ele não se chama cortador de proteia. Ele chama-se cortador de pétalas e folhas. Com os grãozinhos até meio. Se olharem de frente, não veem nada de pasta de açúcar. Só veem mesmo os grãozinhos. E vamos deixá-lo a secar. E agora vamos fazer primeiro as folhas para que elas possam secar. As folhas são com o cortador maior. Então vou buscar um pouco de pasta. A cor de rosa está ali pronta para as pétalas. Vou buscar um pouco de pasta branca. E conforme vocês estiverem a trabalhar com muito calor, muito frio, muita umidade, muita segura, vocês pensem que corantes é que querem. A pasta eu corei com pasta sweet art. Este vou corar com pó verde da cor que vou pintar depois as folhas. Então o que é que eu vou fazer? Vou alargar aqui um pouco a pasta. Com um bocadinho de pasta fui buscar corante. Deixa-me retirar isto, porque é para não cair pó em cima da placa. E vou amassar. Eu só quero que ela fique ligeiramente verde. Não é preciso que fique verde escuro. É só para depois facilitar a pintura. E não utilizando gel, a pasta vai secar mais rápido. Estão a ver? Basta tirar-lhe a brancura. Vou fechar o pó. E vou virar para o meu sítio dos veios. Vou buscar arames 26 verde. Agora, uma bola. Vou escolher um destes veios, não interessa qual, porque eles têm basicamente todos a mesma largura. São mais compridos uns do que os outros. Nós não precisamos disto muito comprido, portanto, para cima e para baixo. A pasta não é muito fina, porque estas folhas não são carnudas, mas não são muito fininhas. Cortem sempre fora da base. Então, vou cortar uma. Vou pôr aqui outra vez. Tenho aqui uma lomba, por isso excuso de amassar a pasta. Basta-me fazer assim, para ficar outra lomba. E vou cortar outra folha. Tenho aqui a lomba. Bola. Vagadinho, porque às vezes ela vem atrás do rolo. Quando isso acontece, muitas vezes, põe-nos amido sobre a pasta. Eu vou cortar apenas três folhas. Vocês, depois, quando estiverem a fazer, façam várias folhas, porque isto fica engraçado é assim, com muitas folhas por aqui abaixo. Então, arame 26 verde. Um, dois, três. Vou pincelar cola no arame. E vou inserir o arame quase até meio. Eu vou girando os meus dedos. Tenho um dedo sobre a pasta, outro por baixo, para sentir se o arame não fura um dos lados. Quase no meio, blisco. E vou pousar. E vou fazer o mesmo com os outros arames. Cola. Arame 26 tem firmeza suficiente para aguentar o peso destas folhas. Vou girando. E sentindo onde é que ele vai. Bliscar. É mesmo importante bliscarem nesta zona. Que é para depois não fugir quando estiverem a pintar. Giramos. Vamos girando. E sentindo que não fura. Vamos buscar o velho. Eu vou pôr a mídia porque estou a sentir que a pasta está a agarrar. Vou pô-la aqui embaixo. Porque pôr-la aqui embaixo. Eu vou-vos mostrar. Tem uns veios mais riscadinhos e mais pronunciados. O veio está aqui embaixo. A lomba. Encosto. Fecho. E faço pressão. Retiro. E eu quero que isto fique tipo uma canoa. Então ponho na minha mão. E faço só isto levezinho. Estão a ver? Fica tipo uma canoa. E eu vou pôr a secar agora. Aqui. Querem ver onde é que eu vou pôr a secar. Se vocês tiverem a trouxinha do amido. Ponham aqui a fazer uma curva. Ou num rolo de papel. Qualquer coisa. Redondinha serve para vocês a pôrem a secar. Ou naquela almofada de veios. Força. Bliscão outra vez. E muito devagarinho. Passamos o boleador para ela ficar com o cavão. Vamos à última. Esta já apanhou um bocadinho de pó verde. Não faz mal. Carregamos. Bliscão. E passamos levemente. E tenho aqui as três a secar. Esta sai que já não é preciso. E ficam aqui estes. Agora vou virar a placa. Porque as pétalas não vão para o vena. Não precisam de arames. E não precisam de arames. Deixamos só limpar aqui a cola. Porque agora tudo isto ao contrário. E vou buscar a pasta cor-de-rosa. Tirar um pouco. E mais uma vez. Não quero a pasta muito fininha. Agora chegou a ver de sujar tudo. Porque as pétalas têm que ser pintadas antes de pular. Vou estender a pasta. Não muito fina. Eu não quero ver a transparência da placa. Ela está ligeiramente espessa. Vou pegar no cortador mais pequeno. E vou cortar pelo menos seis pétalas. E vou pô-las aqui. O avesso está aqui em cima. Corto. E elas ficam aqui do avesso. Agora preciso da trouxa. Pétalas cá para cima outra vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É o que eu quero primeiro. Todas as outras vão ser maiores. Ora, está tudo o avesso. Pasta para dentro do saco. Para não ficar duro. E agora o que é que eu vou precisar? Vou precisar da minha esteca. E vou precisar desta parte que parece uma colher. E eu quero que a ponta da pétala esteja assim, tipo caixinha. Então eu vou ali à pontinha e suavemente venho para o centro. De lado, sem chegar à beirinha. Estão a ver? Vou tentar virar de perfil. Estão a ver? Fica côncava a toda a volta. Aqui é a parte que eu vou colar, não me interessa. Então outra vez, no meio. De um lado. A esteca está sempre dentro da pasta. E fica tipo uma canoazinha. Eu queria mostrar-vos de perfil outra vez. Estão a ver? Fica com esta parte arrebitada. E aqui está metida para dentro. E faço isso a todas. No meio. De um lado. E do outro. Mesmo na pontinha. A esteca está sempre, sempre dentro da pasta. Não toca na almofada. Às vezes elas ficam um bocadinho com uma curva diferente da original. Não faz mal. Agora tenho que retirar isto. E tenho que buscar aqui a tacinha para a tinta. Como é que está o pozinho? O garnet. Um pincel. E então, esta parte. Portanto, aqui é a parte de cima. A côncava. Esta parte é a que vai colar. Por isso, um terço da pétala eu não vou pintar. Atrás eu tenho que pintar tudo. Porque o que vai ficar mais à vista é a parte de trás. Por isso aí, eu tenho que pintar toda. A parte da frente que eu vou colar não pinto toda. Então, vou pôr aqui. Não sei se vocês estão a ver. Vou prender aqui com o meu dedo. E vou pintar. Como a pasta está úmida agarra muito rapidamente a tinta. Ali embaixo eu deixei aquele bocadinho sem pintar. Vou virar do avesso e vocês agora pensam Ah, mas está a estragar a concavidade toda. Não. Ela está lá. Parece que fica escondida mas não. Eu vou ter que pôr uma luva senão vou ficar com as mãos todas vermelhas porque é só a luva, o dedo que prende a pétala. Aqui A parte que está virada para fora Está toda pintada. A parte de dentro aquele bocadinho não se pinta. Vou posá-la ali e vou fazer o mesmo a todas. Esta é a parte de fora Pinto tudo Pincéis macios Se vocês pintarem com pincéis muito duros acabam por estragar as pétalas Deixa-me pôr isto aqui senão vou ficar com tudo vermelho Esta é a parte de fora Pinto tudo Esta flor acaba por não ter muito que saber Tem muitas pétalas e muitos grãozinhos para fazer É extremamente fácil Se eu tivesse posto a pasta desta cor muito dificilmente ela ia secar porque para pôr desta cor eu tinha que ter posto muito corante em gel E vamos à primeira colagem Eu tenho a flor e agora eu quero que a pétala fique mais alta do que os grãozinhos Pai, um dedo mais alto Assim Então o que é que eu vou fazer? Vou pôr cola em todos naquela parte que não se pintou E pouca cola Nunca ponham muita cola porque senão isto vai escurocar Só um terço da pétala é que tem cola Pincelamos E pincelamos O pincel vai ficar vermelho As minhas mãos também Então vou levantar E vou ver em que altura fica Eu tenho que a virar ao contrário e quero voltá-la para vocês para ver a distância Porque ela vai ter que ficar de pernas para o ar A pétala como é tão pouco colada não a posso colar nunca assim Tem que ser de pernas para o ar E vou carregar bem aqui Eu vou pôr as seis primeiras Vou tentar dividir Isto igualmente Ver aqui que estão à mesma altura Por vezes no final nós temos que as arrastar um bocadinho Senão estamos sempre a dar o pino para ver se estão à mesma altura Pronto Esta tem que andar para o lado Resgou um bocadinho não faz mal Estava muito perto da outra Olha, já era Vou pôr cinco Antes de colar as outras do outro também colo A seis Está aqui Deixa-me só ver se consigo salvá-la Consigo Estão a ver em que está ela está Não faz mal Quer aquela colpe que agora ficou sem cola Tirar este bocadito Como ela à mesma altura das outras ainda pode colar Eu hoje tenho as mãos Vamos ver Vou usar Vou virá-la de frente Estão a ver? Eu não quero que isto fique tudo fechado Por isso ela vai ficar assim de pernas para o ar Quando eu for colar as outras vou fazer o mesmo de pernas para o ar e de vez em quando vou fazer isto para ela ir um bocadinho só para dentro O que é que eu vou fazer? Vou dobrar Caíram-me aqui uns grãozinhos não sei de onde mas não faz mal porque foi de baixo mesmo Vou pendurar aqui na mesa e ficar a repousar enquanto vou fazer as outras pétalas onde é que eu tenho a pasta Novamente vou com o tamanho de pétala maior eu avisei que isto ia sujar tudo porque quando pintamos as pétalas é quase impossível não sujar Novamente pasta sem ser muito fininha e vou fazer exatamente o mesmo a todas as pétalas e agora vou querer 10 pétalas 6 10 10 6 das mais pequenas 20 da maior Se cortarem em cima da base já sabem que têm que ter muito cuidado eu gosto muito da minha base portanto vou pô-la ali cortadores de metal em geral mesmo que estejam muito muito bem feitinhos arranham aquele plástico aquelas placas são só para estender pasta não são para cortar quando estiverem a fazer uma próxima proteia vão fazer as pétalas deixam pintam deixam secar ligeiramente e depois é que as vão colar para elas terem firmeza vamos dar o tratamento que demos às outras ficou aqui um repito no meio para um para um lado e para o outro nunca a esteca sai de cima da pasta no meio no lado é mesmo mesmo rentinho ela parece que fica com uma debruada com uma parte mais grossa na pontinha e nós para as colar não podemos deixar secar na totalidade porque depois também é mais difícil colar e já tenho aqui as canoas o que eu vou fazer é pintá-las e deixá-las a repousar aqui à minha frente vou buscar aqui uma folinha então eu não vou pôr a luva a luva tira uma sensibilidade dos dedos decorem sempre qual é a parte da canoazinha à parte de cima quando nós passamos assim o pincel ela apaga-se e depois vocês podem pôr ao contrário depois não têm jeito de ela ficar virada para dentro porque o pincel parece que saiu mas não saiu ele está lá mas muitas vezes perguntam como é que pomos as cores das flores tão intensas tem mesmo que ser assim de outra maneira demora muito tempo a secar o aerógrafo é o nosso melhor amigo aqui não seria o nosso melhor amigo porque temos aquela parte branca tinha que a proteger para depois pintar porque senão iam ficar os estamezinhos aqueles estamezinhos todos brancos todos vermelhos pronto tenho as 10 pintadas uma a uma vou fazer isto e deixá-las a secar no papel por isso é que eu não quero a pasta fininha fininha a primeira razão é porque elas não são fininhas a segunda razão se fossem fininhas nós não conseguíamos pô-las assim em canoa parece mesmo uma canoa uma casca de banana então elas ficam a secar e eu vou cortar mais 10 6 10 10 a pasta ajuda a tirar o pó das mãos e vamos estender a pasta novamente sem estar muito grossa vamos tocando e sentindo se ela já está evitem mesmo cortarem com cortadores de metal em cima daquelas bases estão a ver que ela ainda nem pensar que está seca mas já está boa para eu fazer isto e inclinar o que quero eu não a quero tão fechada eu depois vou pôr ali papelinhos mas já dá para colar aquelas então o que é que eu vou fazer vou pintar estas tenho aqui outra folha de papel estas ficam ali vou chegá-las para cima e vou pintar estas estas vou deixá-las ali de baixo para não as trocar tenho que pintar as que já estão firmes aliás tenho que colar as que já estão firmes é engraçado que este calor não é sinónimo de secura às vezes pensamos que o tempo está muito seco e não está e nós sabemos muito bem quando estamos a fazer flores se elas estão a demorar a secar é porque existe umidade na mesma e vamos à última eu não sei se vou precisar de todas mas eu prefiro sempre já ter a pétala pintada mesmo que eu tenha que desperdiçar do que no fim estar aí a fazer uma pétala à pressa vamos buscar a flor e estas são as primeiras então como eu tenho 10 eu vou pôr cola primeiro em 5 e pouca cola ponho outra vez 1 terço de cada pétala porque eu quero que elas para cima fiquem soltas elas não vão agarrar completamente às anteriores 1 terço agora temos que ter um certo cuidado a pegar porque se tocarmos em cola com os dedos sujos de cola nas pétalas vamos estragar tudo então eu tenho aqui o meu amido pego aqui e vejo à mesma altura eu vou pôr no meio de cada duas vou pôr uma e vou deixá-las à mesma altura aqui embaixo Clara tem se fosses pintar com aerógrafos usarias o mesmo corante diluído em vodka exatamente diluía ia pondo corante e vodka até para o tom que eu quiser porque se eu puser pouco pó e muito vodka iria ficar cor de rosa quando tiver a cor então parte por não pode estar muito espesso porque senão entope o aerógrafo e pintar punha todas aqui em fila na mesa era no restante pois era só esperar que pudesse agarrar com a mão para colar agora eu estou sempre a espreitar a ver se estão à mesma altura e agora continuo no intervalo de cada duas se tiver cola ela fica lá pouca cola até já puse aqui à volta uma a mais mas não tem importância nenhuma vocês no fim vão ver que podem e é por isso que nós muitas vezes não pomos a mesma quantidade de pétalas nós vamos vendo onde é que fazem falta pétalas vou olhar de frente é quase nesta posição que eu quero depois vou ter que deixar com papelinhos como fazemos para a piónia para que ela seque o que é bom é vocês começarem a inventar suportes eu tenho uma série de suportes para colocar as flores a secar se não com a prata com o papel metalizado fazemos tipo copinhos para a flor entrar porque o que eu quero é que ela fique assim se eu a virar sempre sempre para baixo eu de vez em quando tenho que fazer isto e vou pô-lo ali novamente a secar então tenho aqui estas onde é que está o meu goleador vamos novamente fazer isto eu estou nestas na última estou a fazer ligeiramente mais força para agistificar um bocadinho de nada eu faço isto aqui embaixo faço ligeiramente mais força estão a ver que ela fica ligeiramente mais comprida pô-se na mão se ela tiver a agarrar a mão ponham amido elas vão ficar a secar e vamos trabalhar as folhas e vamos buscar as folhas verdes elas ainda não estão secas eu vou pintar estas três mas quando estiver a pôr no raminho eu tenho aqui já estas pintadas e secas não vou arriscar senão elas depois cairiam e vou buscar o pó verde este pó verde é o rainforest há muitos pós com outros nomes com a cor parecida escolham assim um verde musgo escuro vou buscar outro pincel e vou pintar a folha toda de verde atenção quando nós fazemos isto que eu acabei de fazer que é pôr aqui o pincel e pôr diretamente na folha quando são verdes às vezes aparecem risquinhos azuis ou amarelos porque o verde é feito com o azul e amarelo e por vezes estragam os trabalhos por isso é melhor picar aqui primeiro e depois então ir para a folha é porque muitas vezes estivermos a fazer qualquer coisa diretamente no bolo podemos estragar completamente o trabalho porque muitas vezes é difícil nós tirarmos é o mesmo quando estamos com o laranja que é o vermelho e amarelo e por isso sai um risco vermelho que não conseguimos diluí-lo e fazê-lo desaparecer e pintem sempre as pétalas úmidas é uma maravilha não podemos é envernizar pétalas nem folhas enquanto elas estão úmidas senão depois o verniz pode começar a estalar temos que deixar secar totalmente a pintura e a pasta para depois envernizar ora o verde já está passa para ali e com o mesmo vermelho com que pintei as pétalas eu vou dar aqui um sombreado vermelho a estas eu vou pôr aqui agora na prata eu não quero fazer desaparecer o verde faço isto levezinho com pouco pó fica ligeiramente encarniçado avermelhado e como nós começamos sempre de fora para dentro aqui as beirinhas ficam mais escuras avermelhadas e agora deixava novamente as folhas a secar com aquela curva só quando estiverem secas é que nós poderíamos ir trabalhá-las no ramo nunca ora isto é as costas não se esqueçam que o veio que fizemos nas folhas é para a parte de trás e agora deixá-las a secar assim curvadinhas vamos voltar às vermelhas quero mais um pingo de cola quero o pincel e agora vou pôr em 5 pétalas a cola outra vez só este bocadinho cá em baixo agora eu vou pôr todas a partir daqui estas ficam ligeiramente mais curtas do que as anteriores então pego e vou pôr ali e carrego aqui é fácil nós pormos no intervalo de cada duas aqui à volta então eu ponho no intervalo de duas salto uma ponho no intervalo de duas salto uma e no fim vou pôr as outras 5 4 5 vou carregar eu tenho que ter a certeza que isto fica tudo bem colado então a ver eu quero que elas fiquem assim para aqui ficarem soltas se ela estiver toda fechada vai aparecer um botão agora no intervalo de cada duas e como vêem não há nada não há nada que saber de fazer esta flor é mesmo muito fácil então a ver porque é que eu não guardo o vermelho antes de acabar a flor porque quando nós andamos a fazer isto o pó sai agora vou dar aqui uma pincelada vou tapar até o arano pego pego no pó vermelho como ela está de pernas para o ar não corro o risco de estragar o branco e vou fazer isto não se esqueçam nunca que as flores não são para comer e estou a dizer isso porque eu vou superar este pó que anda aqui à solta vou tirar o vermelho outra vez então a ver ela agora vai ter que secar assim de pernas para o ar porque se eu a virar para cima ela vai abrir demais e então o que é que eu faço? eu posso fazer isto fazer aqui um copo com a folha de alumínio vou fechando com a minha mão muito devagarinho eu só estou a carregar aqui na parte de trás mesmo e agora ao virá-la para cima eu vou ajustar a prata e vou abrir ou fechar mais conforme eu quiser as flores que é difícil estar a virar para vocês deixa-me virar primeiro aqui porque vocês têm acertar têm que acertar a abertura que querem vou ajustando e eu vou deixá-la assim só que não posso sair do pé dela eu de vez em quando tenho que vir ajustar até ela parar de mexer vou pôr esta ligeiramente mais fechada do que aquela é cada vez que eu vir ela fecha mais eu quero assim pé vou abrir pronto eu agora deixaria a secar assim sem mexer mais vou pô-la aqui em pé e vou buscar a que já está seca não te mexas tenho aqui uma que foi feita ontem e ela ainda mexe mas já não a abre sozinha se a quiser abrir sozinha tinha que pôr ali papéis e carregar com força para ela abrir ligeiramente mas eu gosto dela assim não lhe vou mexer vou é dar-lhe o tal pózinho branco que ela tem em toda a volta vir o papel ao contrário pincel novo e pó branco este chama-se o snow flap é mesmo branco, branco, branco e o que é que eu vou fazer? vou sujar o pincel bater aqui porque eu não quero tornar branco eu só quero sujá-la de branco e vou dar aqui umas pinceladas pouco chinho pouco chinho eu não sei se aqui nunca se consegue ver parece que está suja de giz vou espalhando aqui caiu demais não faz mal porque eu consigo tirar o pincel vai entrar assim no meio das pétalas quando eu vou buscar atenta aqui sacudo e a primeira pincelada porque é que vai mais carregada é levezinha depois as outras já podem ser com mais força e vou sempre tirando o excesso se vocês olharem para uma proteia parece que ela está suja até sacudir o pó agora vou de baixo para cima vamos espalhar este pó todo por igual e só paramos de fazer isto quando estivermos descontentes com ela agora venho aqui às de dentro e o pincel entra assim e só vai fazer isto muito levemente aqui o pó como é branco se não temos que ficar aflitas não vamos deixar nenhuma por fazer vamos girando com muita leveza senão podemos partir pétalas estão a ver o aspecto dela sujo previram as pessoas aí em casa que isto não é pó para se limpar o pó é mesmo assim senão ainda alguém vos vai limpar o pó e estraga as flores pronto já está bom contente com ela estão a ver parece que ficou suja mas ela é assim nas cor de rosa ainda parece mais sujo de pó aquilo visto ao microscópio parecem pelinhos agora vamos tirar isto vou pô-lo aqui e vou buscar as minhas folhas pintadas aqui me falta a pintura vermelha então pego e vamos só dar este sombreado é sujá-las de vermelho e como é que eu vou dar-lhes aquele brilho sedoso que as folhas costumam ter não vou pôr verniz no sítio onde estou porque eu iria espalhar e aquele verniz já sabem que onde cai não sai eu desta vez vou fazer com vapor tenho aqui a chaleira e vou-lhe dar vapor e temos que ter muito cuidado quando damos o vapor porque se damos demais a folha vai cair dentro da chaleira existe uma chaleira pequenina da PME eu esqueci de ir buscar o isto faz nós temos uma na escola é muitíssimo bom porque ela é pequenina e aponta o vapor para a frente quando nós começamos a ver o vapor a sair daqui da pontinha nós temos que ter muito cuidado em primeiro lugar para não desfremarmos em segundo lugar para não ser excesso estas pétalas estas folhas depois de ter que estiverem muito tempo no vapor elas vão dobrar outra vez então eu só faço isto e isto isto e isto não façam mais do que isto isto é o suficiente para fixar a cor é o suficiente para fixar a cor elas ficam ligeiramente pegamentas pegamentas porque o vapor vai-me fazer vai-me lar o açúcar mas tem que ter muito cuidado e nesta é mesmo só andar à roda uma vez já está o vapor eu vou fazer isto isto e não vou tocar mais é preciso ter mesmo cuidado ela está ligeiramente brilhante nunca iria pôr aqui o spray brilho nas folhas sim podia pôr o spray brilho aqui não porque ela tem mesmo é baça as pétalas são baças não são brilhantes fita castanha porque ela tem um tronquinho castanho senta para um lado sai pelo outro corta ao meio e agora é mesmo importante que eu limpe aqui um pouco os meus dedos porque senão não sei do que lado é que está a cola vou esticar e não vou começar a prender a fita mesmo ali em cima vou prendê-la aqui mais abaixo e agora com os dedos vou chegá-la para cima vou rodar e como eu quero o tronquinho um pouco mais grosso parto a fita e vou pôr outra vez só que agora tenho que pôr mesmo lá em cima vou rodar outra vez só para eu engrossar um bocadinho nada vou sempre rodando rodando e agora vou buscar a outra prender os meus dedos quando andam à roda quando fazem girar o arame estão a fazer bastante força eu vou pegar na primeira folha vou incliná-la ligeiramente para trás não chega a 45 graus eu quero que ela acompanhe um pouco aqui as pétalas da flor ali quase encostadinha à flor vou dar duas voltinhas quando a fita parte encostamos outra vez e tornamos a rodar e agora o que é que eu vou fazer eu vou descendo tipo de centímetro e meio em centímetro e meio as folhas e também fazendo-as andar à roda tem que vir um bocadinho para baixo tipo um centímetro não ponha um centímetro e meio ponha um centímetro aquela estava ali esta está aqui deixo outra vez um centímetro vou buscar outra estão a ver a importância das folhas estarem secas que se não estivessem quando eu fizesse isto ia ficar com a folha na mão e folhas destas vocês podem ter sempre feitas porque apesar de serem folhas de da proteia vocês podem utilizá-las em imensos ramos vou rodando e vou pôr a última quinta porque eu só fiz cinco uma coisa que eu não vos posso ensinar é como é que elas estão no arbusto se estão assim todas de seguida se é só um pé com uma flor isso ainda não tive oportunidade de ver como é que é mas quando eu souber é duro tenho que ir a um país tropical para ver pronto tinha aqui as folhas a toda à volta agora com a licença de artista nós podemos sempre fazer agora o ramo com duas ó Joana podes mudar a câmera para cima ah se está melhor com a licença de artista sem sabermos como é que é podíamos unir mas a flor é suficientemente grande para num bolo por exemplo de três andares eu poria três proteias era o suficiente para enfeitar então unia mesmo os tronquinhos por aqui abaixo sem curva nenhuma porque elas estão completamente a direito pelo menos nas floristas são pés que estão completamente a direito e então uníamos da maneira que gostássemos mais e tínhamos as nossas proteias e pronto lá vamos continuando eu fazer flores e vocês por aí é alguma sugestão enviem sempre para a escola as flores que querem aprender flores e não só que nós tentaremos organizar uma formação do que vocês quiserem e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto